E aí, cabeça pensante, mente fervilhante, foi finalmente a prova do Exame Nacional do Ensino Médio e a redação sempre deixa aquele ponto de interrogação e você não sabe se você foi bem ou não. Mas agora a gente vai descobrir se você usou as palavras certas, se você estruturou bem a sua redação, que a gente vai fazer aqui a leitura do tema de 2022 e compreender o que seria um texto que estaria, pelo menos, alinhado ao que pede o Enem e uma nota mais supimpinha. Aliás, gostaram do Visu? Prova importante pela frente, a galera fica frenética. Ah, meu Deus, eu não sei se eu zerei, eu não sei se eu não zerei. Primeira coisa que você pode ver é situações que levam a nota zero, que é um vídeo nosso que está aqui no canal já há algum tempo e você pode entender se ali você zerou ou não. Tem coisas simples que podem zerar, como alguns desenhos, algumas frases fora do lugar, mas existem outras coisas que levam a situação zero, como você fugir do tema, que seria uma coisa um pouco mais tensa, um pouco mais cabreira demais. Bom, nós vamos já para a gente poder analisar o nosso texto, a maneira como é que foi colocado. Vou falar para vocês que eu estou fazendo basicamente um react aqui, porque eu não li o texto, eu simplesmente ouvi a frase temática e quero analisar junto com vocês como é que eu pensaria essa redação e como é que eu pensaria esse tema, como é que eu estruturaria o meu texto. A gente não vai escrever o texto aqui, obviamente, mas a gente vai ter uma boa ideia de como é que funciona a correção dessa redação e onde você acertou e quais os pontos que você pode ter tido alguns desvios. Vamos lá, então. Ele começa, como sempre, de praxe. A gente está na metade da prova aqui. Você não precisa esperar metade da prova para você poder resolver isso. Então você tem aqui alguns textos. Eu digo metade da prova porque 45 questões depois você encontra o tema do Enem. Mas eu sempre sugiro para fazer a primeira coisa que você faz na prova. É ler o texto do tema e anotar algumas ideias. Bom, aqui a gente tem texto 1, 2, 3 e 4. Obviamente, como sempre tem de praxe, a gente tem alguns números aqui para poder ajudar ou para você poder utilizar como argumento. E aí a gente vai direto na proposta da redação que está escrita aqui. Desafios, e eu sempre gosto, eu acho que não vai dar para eu grifar aqui porque o jeito que o PDF está não vai me possibilitar isso. Mas vamos lá. É desafios. Desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais do Brasil. Sempre que você começa uma redação, você pensa lá. O que são os povos tradicionais? E quais são os desafios? O que é um desafio, afinal de contas, quando você pensa em povos tradicionais no Brasil? Onde é que está esse desafio? Quais são os tipos de dificuldades? Quais são os tipos de problemas que eles têm? Então, dificuldades, problemas. É importante você colocar essas palavras, esses sinônimos de desafio. Povos. Os povos indígenas. Os povos quilombolas. Os povos, olha lá. Comunidades e povos tradicionais do Brasil. Pode ser os imigrantes. A gente vai ver aqui, vai ver o que ele quer dizer com esses povos através dos textos de motivação. Os textos motivacionais. Vamos lá. O texto motivacional não é o texto motivador. Se fosse o texto motivacional, ia ser assim. Que você faça uma excelente prova. O dia de amanhã é o plantado hoje. Ou alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça. Olha só. Nossa, já estou alinhado com o tema. Só de ver o que é povos tradicionais. Mas, na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente. E muitos outros que ainda não foram incluídos. Então, grifou ali e mandou a ideia. São os pescadores artesanais, quebradeiras de coco, babassu, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros, extrativistas, para citar alguns. Todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Então, existe uma questão de identidade. Já anotei identidade. Por quê? Essa palavra, dificuldade, como a gente tinha falado, problema, como a gente tinha falado, identidade cultural, identidade pessoal, identidade social, isso também é uma palavra que está associada ao tema. Então, provavelmente, a repetição de algumas dessas palavras vai contar na correção para ponto de acertei o tema, certo? Naquela competência que diz respeito sobre a linha temática que o seu texto se colocou diante do tema, da frase temática. Seguindo. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a Terra como uma mãe. E há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água, e elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar de uma penas o suficiente para viver bem, para viver bem, e respeitam o tempo da regeneração da própria natureza. Diz. Então, temos uma coisa muito importante aqui, já vem uma ideia para mim. Povos tradicionais, pensei em indígenas, pensei em romantismo. Será que o romantismo, ele tratava esses povos tradicionais, ou os escritores românticos, tratavam esses povos tradicionais com essa questão da identidade bem fundamentada? Olha só que argumento você poderia construir a partir da leitura dos textos literários. Ou ainda, de um conto de Guimarães Rosa, ou ainda, de um romance do Jorge Amado, que fala sobre os pescadores, pecadores não, sobre os pescadores, sobre o Capitães da Areia. Olha quantas coisas nós poderíamos retirar quando a gente pensa no repertório cultural. Ou ainda, sobre músicas, canções, eu posso fazer essa referência. Qualquer tema que eu tenha em relação a índios, a povos pescadores, a... como é que é? Não é, costureira? As fiadeiras, entre outras possibilidades. Me veio aqui um outro poema do Mário de Andrade, que ele diz assim, sobre um seringueiro que está no meio da floresta, que ele é brasileiro que nem eu. Descobrimento, o poema do Mário de Andrade. Já anotei isso tudo aqui, fui escrevendo, porque essas ideias, elas todas estão alinhadas com o tema da redação. Eu posso ou não utilizar isso? Vamos lá. Povos tradicionais do Brasil. Aí você tem indígena, pescador, quilombola, povo de terreiro, ribeirinho, cigano e extrativista. Aí você tem as regiões aqui e depois você tem o número de pessoas que estão nessas regiões. Você tem nordeste, norte, noroeste, e não. Centro-oeste e é isso aí. Sul, você quase não tem aqui. Tá, beleza. Olhei aqui as regiões e os números que eles estão. Estados com maior concentração de famílias dos povos tradicionais. Seguindo, vamos ao texto 3. Povos e comunidades tradicionais. Há uma coisa aqui, né? Aqui está disponível no G1. Esse aqui está disponível no gov.br. Então, o site governamental. O Ministério do Desenvolvimento Social preside, desde 2007, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2006. Fruto do trabalho da CNPCT, foi constituída, por meio do Decreto 6040, de fevereiro de 2017, legislação. Uma coisa que sempre tem caído no Enem. Por quê? Porque já está na lei. Então, quais seriam... Aqui eu já posso entrar na minha conclusão, em alguns aspectos da conclusão. Quais são as medidas que eu posso tomar para poder melhorar e para poder vencer esses desafios? Então, você já tem algumas políticas públicas que foram estabelecidas para vencer esses desafios. Seguindo, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a PNPCT, foi criada com um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado com I maiúsculo. Então, olha só o que a gente tem aqui, já uma ideia de proposta, de conclusão. Uma política pública que favoreça a organização, reconhecimento, preservação dos povos tradicionais. Cara, olha como o texto de apoio, ele é bem articulado para que você possa estruturar a sua redação de uma maneira coerente, sempre pensando quais informações podem estar em que momento do seu texto. Olha que fantástico isso. Carta da Amazônia 2021. Texto 4. Aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. COP26. Então, Carta da Amazônia. Não é dos amazonenses, não é dos povos. Amazonaus. Aqui, eu estava só lendo como é que está para ficar, mas... Então, e por que eu estou lendo a fonte? Porque essa fonte, ela me diz a maneira como isso... o quanto de sentido que tem nesse texto que eu posso utilizá-lo. Então, se ele é de um site governamental, a gente está falando de oficialização de determinadas ações. Então, isso é oficial, isso é lei, isso pode ter uma seriedade muito maior. Carta da Amazônia 2021. Não podia ser mais estratégico para nós... Vamos pôr mais para cima aqui. Não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos em defesa da sociobiodiversidade amazônica neste momento em que o mundo volta a debater a crise climática na COP26. Uma crise que atinge, em todos os contextos, os viventes da Terra. Atenção! Preservar povos tradicionais é também corroborar, colaborar, sustentar, dar maior visibilidade ao meio ambiente. Isso já está presente em outro texto de apoio quando ele diz que esses povos vivem em harmonia com a natureza, consomem só aquilo que não vai prejudicar a natureza. Por que isso é tão importante? Porque esses povos podem ensinar a nossa sociedade a viver em harmonia com a natureza, porque eles já vivem. Olha só como é muito bem amarrado o texto de apoio um ao outro. E aqui a ideia do vídeo é essa mesmo. É só você pensar quais são as informações relevantes ao tema que eu coloquei no meu texto. Então, o quanto você utilizou disso que a gente está falando? E se você está pensando em alguma coisa a mais ou a menos, põe nos comentários, que for assim, ah, eu coloquei tal coisa, será que isso tem a ver com o tema? Põe aqui nos comentários, que daí o tio vai respondendo para vocês. Beleza? Seguindo. Não compactuamos. É isso mesmo. Nossos territórios protegidos e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais ambientais brasileiros. Então, ó, preservar a cultura de povos tradicionais é ajudar a preservar o meio ambiente. Se você tem essa lógica no seu texto, o seu texto com certeza vai ter uma nota muito boa na estruturação da argumentação e também na linha temática, nas competências 2, 3 e 4, e provavelmente na 5, aí vai depender da sua conclusão. Não compactuamos com qualquer tentativa e estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais, que ameaçam nossos direitos e com mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios. Olha aqui, isso aqui é um dos desafios dos povos. você tem empresas que dizem investir em meio ambiente ou ter contrapartida ambiental. O mundo está numa crise climática, esse poderia ser inclusive o seu ponto de partida, e nessa crise climática você tem essa possibilidade dos povos tradicionais ajudarem. E algumas empresas dizem fazer uma coisa, mas elas fazem outra, elas mais ameaçam a vida desses povos do que ajudam a manter o meio ambiente. Seguindo, propomos, deixa eu ver se eu não estou trampando vocês aqui, propomos o que temos de melhor, as experiências das nossas sociedades e culturas históricas, construídas com base em nossos saberes tradicionais e ancestrais, além do nosso profundo conhecimento sobre a natureza. Inovação para nós não pode resultar em processos que venham a ameaçar nossos territórios, nossas formas tradicionais e harmônicas de viver e produzir. Amazônia, Brasil, 20 de outubro de 2021, entidades signatárias, CNS, COIAB, CONAC, IMQCB, COICAANA, Amazônia e CONFREM. Muito bem, seres humanos, olha só o que nós temos aqui, então, para poder compreender de uma forma profunda a linha temática do Enem. Bom, a competência número 1 é de ortografia, então eu não teria como fazer uma previsão de como você escreveu, porque essa frase, a estruturação das frases, a ortografia, o uso de elementos coesivos, isso inclusive está na competência 1 e 3 também, se eu não me engano, isso tudo vai corroborar, vai estar junto com aquilo que você for escrever. Na competência 2, 3 e 4, que diz respeito ao tema, se você acertou o tema ou não, ou se você escreveu o seu texto dentro do tema que foi solicitado, e como você argumentou isso, se você colocou isso numa hierarquia de argumento, um argumento mais importante, um argumento secundário, e se você utilizou elementos coesivos, tanto entre os parágrafos, pelo menos 3 elementos coesivos entre os parágrafos, no início do segundo, no início do terceiro e no início do quarto parágrafo, e elementos coesivos dentro dos parágrafos, que é você ligar uma frase à outra, tudo isso diz respeito à sua nota nessas competências. E por fim, a competência 5, que é a competência da conclusão, onde você deveria fazer uma proposta de intervenção. Nós já levantamos aqui algumas possibilidades de proposta de intervenção, como políticas públicas para poder valorizar esses povos, e outra justificativa da valorização desses povos estarem associadas ao meio ambiente. Isso também é fundamental para você poder estruturar muito bem o seu texto e a correlação entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. Digo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, porque introdução, que é a apresentação do tema, depois o primeiro argumento no segundo parágrafo, o segundo argumento no terceiro parágrafo, que eles têm uma relação de lógica, hierarquia e conexão com a sua introdução, com a sua proposta de tese. E por fim, a conclusão, que ela tem que ter esses cinco pontos. Se você tratou sobre a importância desses povos, sobre as dificuldades que eles vivem, sobre como poder valorizar e como o mundo, inclusive, pode melhorar com a influência desses povos, se você trouxe essa discussão ambiental e identitária, não precisa ser as duas, mas provavelmente as duas vão estar muito bem amarradas se você conseguiu trazer essas duas. Está fantástico. Só identitária também é importante, só ambiental, aí, se você falou só sobre meio ambiente, a nota em relação ao tema vai diminuir bastante. Por quê? Porque o importante aqui são os desafios dos povos. Então, talvez, esses desafios também são nossos desafios por questões ambientais mundiais. Eu poderia fazer essa correlação, mas jamais ficar falando só sobre meio ambiente porque eu acho interessante o meio ambiente. A correlação entre meio ambiente e identidade dos povos tradicionais talvez fosse uma linha de texto muito interessante e uma probabilidade de nota mil ali porque extrapola um pouco essa questão de só identidade. Ela vai da identidade para a necessidade desses povos para a sociedade como um todo, não só para os povos em si. Porque, afinal de contas, os temas do Enem eles são, de certa forma, universais. Porque tudo aquilo que é tratado de uma maneira mais específica, ela reverbera no todo na sociedade. Então, meus queridos, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. Nós estaremos pré-dispostos a auxiliá-los para diminuir essa ansiedade. Foco na segunda prova porque vocês vão precisar dessa leitura. E se tiver alguma questão aí da primeira prova que vocês queiram trazer para a gente poder fazer mais um vídeo aqui para comentar essa prova do Enem que eu achei inclusive uma temática bastante interessante. Estamos à disposição. Existem outros fundamentos. A gente poderia falar sobre Darcy Ribeiro, poderíamos falar sobre Câmara Cascudo, um pouco mais sobre Mário de Andrade aqui que são autores que fundamentaram e trataram muito sobre esse tema. Mas eu acredito que isso não seja assim tão relevante neste momento porque eu poderia usar também outros filósofos e pensadores falar até sobre modernidade líquida aqui dependendo de qual foi a linha de raciocínio que você adotou na sua redação. Então, deixa aqui o seu like compartilhe o vídeo e se tiver alguma dúvida é só comentar com a gente. Forte abraço. Até mais. Segura a vinheta.